Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos dar continuidade então ao dimensionamento das nossas instalações de água fria, mais especificamente na parte das colunas de distribuição e do barrilete. Nos vídeos anteriores nós vimos o dimensionamento dos subramais e dos ramais, então essa é a continuação aí, a parte final da distribuição interna. Então em grandes edificações, é comum que a gente tenha as colunas de distribuição, passando pelos diferentes pavimentos, e elas vão abastecer os diferentes pontos dessa edificação. Então é comum que os edifícios tenham plantas idênticas nos diferentes andares, então a gente vai ter sobrepostos aí banheiros, cozinhas, áreas de serviço, ou se forem edifícios comerciais, também alguns banheiros, escritórios, enfim, essas plantas se repetem, então as colunas de distribuição costumam passar em locais específicos para facilitar o abastecimento de cada pavimento ou cada andar. Então é importante a gente saber como que vai ser feito esse dimensionamento, com base sempre no nosso projeto, no desenho que a gente tiver da nossa edificação. Então é das colunas que vão partir os ramais e subramais, que vão abastecer os aparelhos sanitários, e como a gente viu, o dimensionamento é feito no sentido contrário ao escoamento da água. Nossa água vai sair do reservatório, passa pelo barrilete, pelas colunas de distribuição, depois pelos ramais e subramais. Então nós começamos de trás para frente, já vimos o dimensionamento dos subramais e dos ramais, e agora a gente vai ver essa parte final, que é referente então às colunas de distribuição e ao barrilete. Então vocês já devem ter percebido que os nossos diâmetros vão aumentando à medida que eu vou me aproximando do meu reservatório. Ou seja, quanto mais aparelhos eu tenho que abastecer, maior vai ser o diâmetro que eu vou ter que utilizar nas minhas tubulações. Então vocês vão observar que os diâmetros menores são sempre aqueles dos trechos finais, dos subramais e dos ramais. Na coluna de distribuição, esses diâmetros vão aumentando à medida que eu vou chegando mais próximo do meu reservatório. Ou seja, saindo do reservatório, eu inicio com diâmetros maiores, e à medida que eu vou chegando nos andares mais baixos, os meus diâmetros vão diminuindo. A gente vai ver isso aí mais claramente em alguns exercícios. Então no dimensionamento das colunas e do barrilete, a gente vai utilizar o mesmo método que a gente já viu, que é o método de somatório dos pesos, que a gente utiliza quando a gente considera o consumo máximo provável. Então aquele método que a gente vai trabalhar com pesos, e aí transformar esses pesos em vazão, e a partir desses valores a gente escolhe quais serão os diâmetros adequados, considerando sempre o nosso limite de velocidade, que é indicado pela norma, que é de 3 metros por segundo. Lembrando sempre que a gente prefere trabalhar com velocidades abaixo de 3, né? Nunca é bom trabalhar com velocidades muito próximas, então de preferência ir até 2 metros por segundo. Então vamos ver como é feito esse dimensionamento, é uma parte bem simples. Então tem um exemplo aqui de um edifício comercial, um edifício de escritórios, ele tem 10 pavimentos, e deve abastecer, aí a gente vai dimensionar a coluna de distribuição, né? Esse edifício tem 10 pavimentos, e tem que abastecer as seguintes peças, essa coluna abastece as seguintes peças em cada andar. Então imagina que eu tenho um edifício de escritórios, e eu tenho várias pessoas trabalhando ali, os banheiros tendem a ser coletivos, então vou ter várias peças nesse meu banheiro. Então nesse nosso caso do exemplo, em cada banheiro a gente vai ter 4 vasos sanitários, com válvula de descarga, 4 mictórios, sem sifão, 4 lavatórios, e 4 chuveiros ou duchas. Então a gente tem que determinar aí a vazão, ao longo da coluna de distribuição, bem como os diâmetros mínimos necessários para essa coluna. Então imagina que eu tenho essa coluna de distribuição, passando pelos 10 pavimentos, cada pavimento eu vou ter o mesmo banheiro, contendo essas 16 peças, então eu preciso saber como que eu vou dimensionar a minha coluna de distribuição. Então eu fiz uma tabela aqui na direita, onde eu vou indicar as peças que eu tenho, então já coloquei ali que eu tenho válvula de descarga, que seria o vaso sanitário com válvula de descarga, mictórios, lavatórios, e chuveiros. Então o primeiro passo, a gente vai consultar a tabela da norma, para ver qual que é o peso unitário de cada aparelho sanitário desse. Então aqui a gente tem a nossa tabela, da norma de água fria, eu já destaquei aqui então os 4 aparelhos que a gente vai estar utilizando, com seus respectivos pesos relativos. Então a bacia sanitária com válvula de descarga tem o peso de 32, o chuveiro ou ducha tem o peso de 0,4, o lavatório tem o peso de 0,3, e o mictório sem sifão também tem o peso de 0,3. Então eu vou copiar esses dados na minha tabela, então aqui eu tenho o peso unitário de cada uma das peças, então a válvula de descarga é 32, mictórios e lavatórios 0,30 cada um, e chuveiro 0,40. Então aqui foi descrito que eu tenho 4 peças de cada nesse meu banheiro. Lembrando que a gente está dimensionando aqui a coluna de distribuição. Então a gente vai supor que a parte do banheiro, com subramais e ramais, já foi dimensionada, isso depende ali a gente viu do desenho isométrico, ou da vista frontal, para saber onde é que estão localizadas as peças, mas aqui a gente está imaginando que eu tenho uma coluna de distribuição, que a partir dessa coluna eu abasteço todas essas peças no meu banheiro. Então nesse momento aqui, para a gente não interessa como que essas peças são distribuídas, em que parte do banheiro elas estão. É importante a gente considerar que eu tenho uma coluna de distribuição, que a partir dela eu abasteço todas essas peças. A gente vai dimensionar aqui a coluna de distribuição. A gente vai estar desconsiderando os ramais e subramais, que a gente já viu como é feito nos vídeos anteriores. Então como eu tenho várias peças, eu tenho quatro peças de cada, eu vou multiplicar por quatro o peso de cada um desses aparelhos, para saber o peso total que eu tenho de cada peça, e na sequência o peso total desse meu banheiro. Então eu vou multiplicar cada peso de cada peça por quatro, já que todas elas têm quatro unidades. Então 32 vezes 4 tenho 128, 0,30 vezes 4, 1,20, e 0,4, que é o peso unitário do chuveiro, vezes 4, 1,60. Então se eu somar o peso de todos os meus aparelhos, eu vou ter para cada andar, um banheiro desse de um andar, tem o peso total de 132. Então com base no peso, eu consigo calcular a vazão. A gente vai utilizar a fórmula do método somatório dos pesos. Então a fórmula é 0,3, vezes a raiz do somatório dos pesos. Então o meu somatório dos pesos nesse banheiro foi 132. Então 0,3 vezes a raiz de 132, eu vou ter uma vazão aí de 3,45 litros por segundo. Então agora vamos ver como é que a gente vai calcular os diâmetros da nossa coluna de distribuição. A gente tem duas formas para escolher os diâmetros, ou pela tabela de vazões que eu apresentei para vocês nos vídeos anteriores, aqui destacada a setinha em azul, onde eu tenho ali os meus diâmetros comerciais de PVC, começando em 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85 e 110. E eu tenho ali as vazões limites para cada um desses diâmetros. Então se eu quero utilizar um diâmetro de 25 milímetros, eu sei que a vazão limite para esse diâmetro é de 1,10. Já o diâmetro de 50 milímetros, eu vou ter uma vazão limite de 4,56. Lembrando que essa vazão limite corresponde a 3 metros por segundo de velocidade, então sempre é importante não trabalhar muito no limite. Se eu tenho uma vazão ali, por exemplo, de 4,50 litros por segundo, é preferível que eu não trabalhe com diâmetro de 50 milímetros, mas que eu utilizo de 60, porque eu vou estar aumentando a área, consequentemente eu diminuo a velocidade e vou ter menos perda de carga no meu sistema, que a gente vai ver mais à frente. Essa tabela eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, então no vídeo de hoje eu vou trabalhar mais com o normanograma de pesos e vazões, para vocês se acostumarem também a utilizar essa ferramenta. Está indicado aqui pela setinha verde, então são essas réguas que a gente tem, indicando também vazões e pesos, e os diâmetros correspondentes para cada valor desses. Então no nosso exemplo, eu tenho 10 andares, então fiz uma tabela aqui com os 10 andares, esse desenho na esquerda é só representativo, ele não corresponde exatamente ao nosso exemplo, mas é importante para vocês poderem visualizar aí como que está essa coluna de distribuição e os diferentes andares. O desenho tem 12 pavimentos, mas é só para a gente ter uma referência. Então a gente já calculou o peso dos aparelhos dentro do banheiro, que foi nos dado, então esse peso era de 132, e a vazão correspondente é de 3,4 litros por segundo. Então o que eu vou fazer agora? Eu preciso saber o peso ao longo de toda essa minha coluna de distribuição. Então como a água está vindo do meu reservatório e está descendo, a gente começa lá do primeiro pavimento, o mais próximo do terra, que eu vou abastecer apenas um banheiro. Então seria esse pavimento aqui de baixo, então a gente calculou o peso dele, foi 132. Agora eu vou indo do primeiro para o segundo, terceiro, quarto, quinto, assim até chegar no décimo, e eu vou sempre somando os pesos de cada pavimento. Então no primeiro andar, eu tinha um banheiro, o peso era 132. No segundo pavimento, vai ser 132 vezes 2, porque eu vou abastecer dois andares. Então, meu primeiro andar seria esse trecho aqui do M até o N. Então a água que passou por aqui, ela vai abastecer só o banheiro do primeiro pavimento. Quando eu vou pensar no segundo, eu tenho que pensar que a água aqui seria o trecho L ao M. Então a água que já está aqui embaixo do terceiro pavimento. Então, essa água vai ter que ser o suficiente para abastecer o segundo andar, mas também o primeiro. Então, vou multiplicar por dois, já que os banheiros se repetem, todos os banheiros vão ter o mesmo somatório de pesos, que é 132. Então, o trecho da minha coluna do segundo pavimento, que vai abastecer o segundo pavimento, eu vou considerar 132 vezes 2, dá 264, porque eu vou ter que abastecer o segundo e o primeiro pavimento. O terceiro pavimento, a mesma coisa, 132, só que agora são 3, que eu vou ter que abastecer o terceiro, o segundo e o primeiro pavimento. E a equação é sempre a mesma, para achar a vazão, a raiz do somatório dos pesos, multiplicado por 0,3. Então, o primeiro andar é de uma vazão de 3,4, o segundo 4,9, o terceiro de 6. Então, assim, eu faço sucessivamente, até chegar no décimo andar. Não vou fazer um por um, é repetitivo o processo, vocês já devem ter entendido. Então, o quarto pavimento, eu vou ter um peso de 528, uma vazão de 6,9. o quinto andar, peso de 660, uma vazão de 7,7. Assim, sucessivamente, até o trecho do décimo andar, que eu vou ter aqui 1.320. Podem ver, é o 132 vezes 10, que ele tem que abastecer os 10 andares. E a minha vazão vai ser de 10,9. Então, só lembrando, como eu tenho as plantas idênticas, então, os banheiros são sobreposos, têm a mesma configuração, cada andar vai ter no seu banheiro o mesmo peso, com aqueles 16 aparelhos, que é de 132. E a coluna de distribuição, eu vou sempre acrescentando o valor de um pavimento a mais, à medida que eu vou avançando do primeiro até o último pavimento. E a vazão, só utilizar a mesma equação de 100. Então, agora que eu tenho os valores de peso e vazão para cada andar, eu consigo ir para o meu normanograma identificar quais serão os diâmetros que eu tenho que utilizar em cada trecho. Então, só reforçando aqui, esse nosso normanograma, nós temos três réguas, uma mais à esquerda aqui, uma no meio, uma à direita. Os diâmetros são esses números maiores, que eu tenho de 20, 25, 32, aqui está o de 40, 50, 60, e assim, sucessivamente. do lado esquerdo da minha régua, eu tenho as vazões, destacado aqui em laranja, e do lado direito da régua, eu tenho o somatório dos pesos. Tanto faz, se vocês vão trabalhar com vazão ou com somatório dos pesos, vai indicar o mesmo diâmetro para vocês. Então, começando do primeiro pavimento, nós temos ali uma vazão de 3,4 litros por segundo. Então, aqui na régua do meio, aqui eu tenho os valores de vazão à esquerda, então aqui eu tenho 3, aqui em cima eu tenho 4, então 3,4 vai estar mais ou menos aqui no meio, destacado em vermelho, o meu diâmetro é o de 50. Então, eu sei que na parte final da minha coluna de distribuição, que vai abastecer o primeiro pavimento, o meu diâmetro pode ser de 50 milímetros. Lembrando sempre que esse é o diâmetro mínimo, eu não posso usar nenhum diâmetro menor que esse, mas se eu quiser utilizar um diâmetro maior, 60, 65, eu posso, já que eu vou estar dando mais espaço para a minha água se deslocar, eu vou estar diminuindo a velocidade. Mas é claro, é bom trabalhar com o diâmetro mínimo que a gente vai economizar na aquisição das tubulações. Quanto maior o diâmetro, maior o custo para a compra desse material. Então, eu sei que é o meu primeiro pavimento, o meu diâmetro vai ser de 50 milímetros. E assim, eu vou fazendo para cada pavimento, para cada linha da minha tabela, eu vou vendo qual foi a vazão ou o peso e vou achar aqui qual é o diâmetro correspondente. Então, o segundo pavimento, 4,9, então, destaquei ele em vermelho, pouco antes do 5, já tenho o diâmetro de 60, dá para ver que eu já aumentei um pouquinho o meu diâmetro. Então, da mesma forma ali, no terceiro pavimento, minha vazão é de 6, então, vocês podem ver o 6, eu já estou chegando nesse trecho aqui que começa a ter uma linha pontilhada, então, é o diâmetro de 60, ele compreende toda essa área aqui, então, eu ainda posso usar o de 60, mas aqui talvez fosse até mais prudente já passar para o de 75, lembrando que quando eu chego nessa parte pontilhada aqui, ele já está me indicando que a velocidade vai chegar próximo do limite de 3 metros por segundo, então, eu já posso passar para o valor, para um diâmetro comercial acima. Eu deixei assim, depois, nas tabelas, vocês podem conferir as velocidades, para cada diâmetro escolhido, a gente vai fazer o cálculo de velocidades e a gente confere se tem alguma velocidade muito acima ou não. Então, eu não vou fazer para todas as linhas, colocar aqui a tabela preenchida, só conferindo a última, então, a gente pode ver ele aqui do quarto pavimento até o nono, a gente ficou dentro do diâmetro de 75 e no meu último pavimento décimo, eu marquei aqui em vermelho, minha vazão era 10,9, então, marquei aqui em vermelho no meu normanograma, então, eu poderia usar o diâmetro de 75, mas, como eu comentei, já estou chegando aqui na parte pontilhada da linha, então, é recomendável que eu aumente aí o meu diâmetro comercial, para não ter velocidades muito altas, então, no meu último pavimento, eu escolhi o diâmetro de 85. Então, olhando a nossa tabela preenchida, o que a gente pode observar? Aqui os diâmetros são maiores, quanto mais próximo do reservatório eu estou, então, olhando a tabela aqui de baixo para cima, lá no décimo pavimento, ou seja, o início da minha coluna de distribuição, eu vou ter que ter um diâmetro de 85, porque todos os banheiros do meu edifício vão ser abastecidos, a água vai ter que passar primeiro lá por cima, até chegar no primeiro pavimento lá embaixo. Então, tem que, consequentemente, ter um diâmetro maior. À medida que eu vou descendo no meu edifício, eu vou diminuindo aos poucos esse meu diâmetro. Então, do nono pavimento até o quarto aqui, eu posso trabalhar com um diâmetro de 75, depois no terceiro de 60, no segundo também, e no primeiro, que a água que vai chegar lá é só realmente para o primeiro pavimento, eu posso trabalhar com um diâmetro de 50 milímetros. Então, é isso que vai acontecer nas nossas colunas de distribuição. Elas vão, normalmente, vão ter diâmetros maiores, mais próximos do reservatório. E lembrando que eu nunca posso ter um diâmetro na coluna de distribuição menor do que um diâmetro que eu vou ter no subramal ou no ramal. Então, se eu tenho um banheiro lá que tem um vaso sanitário que tem um diâmetro de 40 milímetros, a minha coluna de distribuição vai ter que começar no mínimo nesse mesmo diâmetro que eu tenho dentro do meu banheiro ou da minha cozinha, da área de serviço, enfim. Eu não posso ter diâmetros menores do que eu vou ter na sequência do caminho que a água vai fazer. Então, lembrando que os diâmetros das colunas de distribuição têm que ser sempre iguais ou superiores ao maior valor que eu vou ter nos ramais e subramais. Então, agora eu vou deixar outro exemplo para vocês. Então, eu tenho aqui um edifício, agora residencial, com seis andares e eu tenho aqui demonstrado no desenho o barrilete, a saída do reservatório barrilete e eu tenho seis colunas de distribuição. Então, cada coluna está indicada com valor aqui, a coluna mais à esquerda aqui com A, depois a B, no meio eu tenho duas colunas que são C e C, depois mais uma B e uma A. É bem comum que a gente tenha nos apartamentos, nos edifícios, as plantas semelhantes. Eu posso ter em um andar duas plantas iguais, então é comum também que as colunas de distribuição sejam bem semelhantes. então nesse caso aqui, a coluna de distribuição A, eu vou estar demonstrando aqui quais aparelhos cada coluna abastece. Então a coluna de distribuição A vai estar abastendo os banheiros, então cada coluna dessa abastece no andar uma bacia sanitária com válvula de descarga, um chuveiro, uma banheira e um lavatório. A coluna de distribuição B abastece uma bacia sanitária com caixa de descarga, um chuveiro elétrico e um lavatório. E a coluna de distribuição C seria então a área de serviço e a cozinha, então abastece uma pia, um tanque e uma máquina de lavar roupas. Então a gente pode ver aqui representado um edifício que eu tenho diferentes colunas de distribuição, cada uma delas vai abastecer uma parte do apartamento e vai ter algumas peças específicas. Então eu peço para vocês dimensionarem aí a coluna de distribuição e agora também o barrilete. Então vocês vão ter que ver qual que vai ser o diâmetro para cada coluna dessas ao longo desses seis andares. Então como eu fiz anteriormente, começando do primeiro andar, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o barrilete vai ser o mesmo método, só que agora a gente vai ter que somar então o peso de todas as colunas que derivam do barrilete. Então nós temos seis colunas, três tipos diferentes, elas se repetem, mas nós vamos ter que somar o peso da coluna A duas vezes, o peso da coluna B duas vezes e o peso da coluna C também duas vezes. E aí a mesma coisa para achar o diâmetro do barrilete com base no peso, olha lá na tabela ou no normanograma e vê qual é o diâmetro correspondente. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo aqui e tentem fazer esse exercício, é importante que vocês tentem resolver por conta própria para ver onde é que vão ficar as dúvidas, onde é que vocês vão ter dificuldades e na sequência eu vou mostrar então o gabarito. Então dá uma pausada no vídeo, pega um caderno ou faça no Excel e tentem resolver aí esse dimensionamento dessa edificação. E aí vamos lá para o gabarito então nós temos três colunas diferentes então para cada coluna eu sugiro fazer uma tabelinha identificar ali quais são as peças e o primeiro passo é pegar na tabela da norma o peso relativo de cada uma das peças então na coluna A a gente tinha quatro peças uma bacia sanitária com válvula de descarga um chuveiro uma banheira e um lavatório então está ali do lado o peso de cada peça dessas então o total por andar da coluna A é 33,7 na coluna B eu tenho também um banheiro mas as peças são um pouquinho diferentes então a bacia sanitária com caixa de descarga um chuveiro elétrico um lavatório pega na tabela os pesos de cada um o total por andar na coluna B é de 0,7 isso é o peso relativo e a coluna C referente ao banheiro e área de serviço a gente tem três peças uma pia um tanque uma máquina de lavar roupas e aí o nosso peso total por andar ficou de 2,4 então agora a gente vai fazer os pesos ao longo dos seis andares da nossa edificação então para a coluna A então a gente começa ali o primeiro andar 33,7 que era o somatório dos aparelhos que a gente tinha e vou multiplicando cada andar que eu vou subindo então no segundo andar vezes 2 terceiro vezes 3 assim sucessivamente então eu começo no primeiro andar com um peso de 33,7 vou para 67,4 assim até chegar no sexto andar com 202,2 utilizo a equação da somatória dos pesos para calcular a vazão então no primeiro andar eu tenho uma vazão de 1,7 no segundo 2,4 no terceiro de 3 no quarto andar 3,5 aproximadamente 3,9 no quinto e 4,27 no sexto andar então se vocês forem no normalograma ou na tabela esses foram os diâmetros aqui que eu estabeleci então no primeiro e segundo andar 40 milímetros o terceiro quarto e o quinto com 50 e o sexto andar com 60 milímetros então esse seria o dimensionamento das nossas colunas de distribuição do tipo A então a mesma coisa o mesmo procedimento para as colunas B e C só que claro com os pesos específicos de cada coluna nessa coluna B eu tenho valores menores para os pesos então eu tenho 0,7 por andar então dá para ver que os valores são bem menores no sexto andar eu tenho 4,2 e as vazões também bem mais baixas de 0,25 a 0,61 então nesse caso aqui como as vazões ficaram baixas eu consigo utilizar o mesmo diâmetro ao longo de toda a minha coluna então isso pode acontecer eu posso ter colunas onde os diâmetros vão ser maiores porque eu tenho vazões maiores dependendo do que eu for abastecer naquele ponto da minha edificação e outras colunas com diâmetros menores porque eu vou abastecer aparelhos que tem um consumo de água menor então a coluna B ficou toda com 25 milímetros e a coluna C também o peso aqui de cada andar era 2,4 aí até o sexto andar eu vou ter 14,4 aumentando a cada andar lembrando de baixo para cima do primeiro até chegar ao sexto andar calculo as vazões correspondentes e aqui eu vou ter pequena crescima no diâmetro então o primeiro e o segundo andar essa minha coluna vai ter 25 milímetros já o terceiro ao sexto essa coluna passa para 32 milímetros então a gente calculou aqui os diâmetros das três diferentes colunas lembrando que elas se repetem duas vezes na edificação então agora eu já sei qual que deve ser o diâmetro ao longo de cada coluna de distribuição dessas para finalizar eu tenho que calcular o barrilete que a gente não viu ainda mas o procedimento é exatamente o mesmo agora só preciso somar o peso de todas as colunas considerando o peso do meu último andar então para o barrilete a gente vai somar o peso de todas as colunas e aqui como eu tenho colunas iguais eu tenho duas colunas A duas colunas B e duas colunas C eu fiz a conta então pegando o peso lá do meu último pavimento que é o peso correspondente a toda a minha edificação naquela coluna então na coluna A eu tinha o peso lá no sexto andar 202,2 multiplico por 2 porque são duas colunas tem aqui em vermelho nas extremidades aqui A e A então 202,2 vezes 2 vou ter um peso de 404,4 mesma coisa com a coluna B no sexto andar eu tinha um peso de 4,2 multiplico por 2 8,4 e na coluna C 14,4 era o peso no sexto andar que é o meu último pavimento mais próximo do reservatório vezes 2 dá 28,8 vou somar então todos esses pesos porque o meu barrilete aqui é dele que vão derivar essas seis colunas então o peso do barrilete vai ser o somatório do peso dessas minhas seis colunas então se eu somato disso aqui eu vou ter um peso de 441,6 utilizando aquela nossa equação raiz do peso vezes 0,3 a vazão correspondente vai ser de 6,30 aqui eu tirei um cortezinho daquele nosso normanograma só para ver aqui então a vazão de 6 já está entrando na parte pontilhada do diâmetro de 60 milímetros então se eu escolhesse o diâmetro de 60 milímetros aqui eu calculei a velocidade com base na área eu ia ter uma velocidade de 2,8 metros por segundo lembrando que o próprio normanograma já me indica isso a parte pontilhada já que eu estou me aproximando dos 3 metros por segundo então eu escolhi o diâmetro para o barrilete um diâmetro acima utilizei o diâmetro de 75 milímetros então aqui eu não mostrei mas na tabela que vocês forem utilizar para os projetos de vocês além do diâmetro vocês calculam também a velocidade para cada trecho a gente já viu utilizando a equação da continuidade a vazão igual a velocidade vezes a área a velocidade vocês podem achar dividindo a vazão pela área correspondente da tubulação e se tiver um valor muito próximo a 3 ou até acima de 2 metros por segundo pode alterar o diâmetro para ter velocidades mais baixas então assim a gente finaliza essa parte da distribuição interna referente às vazões então a gente já viu como que a gente faz a escolha dos diâmetros e verifica as velocidades dos subramais dos ramais das colunas de distribuição e também do barrilete espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade então à disciplina de instalações aerossanitárias até o próximo vídeo pessoal e aí Obrigado.